Olha só hein pessoal, novidades a respeito da AAV, Shiba Inu e vamos falar um pouquinho a respeito do pessoal do braço esquerdo também, se enveredando aí pras criptomoedas, bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E se você gosta do tema de Bitcoin e criptomoedas, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro do que está acontecendo nesse mercado E deixa um like também pra você mostrar pro algoritmo, olha esse tema me agrada e o trabalho que o Marcola tá fazendo aí é realmente muito bom, é de primeira qualidade Bom, e o segundo link que você vai encontrar aqui na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com API configurado em várias corretoras Você não sabe o que é robô, não sabe o que é API, também acessa esse link aí que você vai entender tudo perfeitamente Então olha só pessoal, diante dessa queda aí do Bitcoin, das criptos né, Bitcoin na verdade caiu, puxou as criptos todas junto com ele Quem tem Bitcoin, quem vive especificamente desse mercado, tá sendo obrigado a se desfazer das suas criptomoedas na baixa Então não é nenhuma questão assim de não acreditar nos fundamentos e tudo mais É que muitas vezes o cara ele vai lá, tem seu emprego, ele tem sua renda em algo que não é relacionado ao nicho das criptomoedas Então ele é apenas um comprador de criptomoedas, então quando o mercado tá em baixa ele tá fazendo a festa e comprando pra caramba Agora a pessoa que tem uma reserva em criptomoedas e vive com renda oriunda desse nicho aí Então por consequência ele acaba às vezes tendo que vender durante a baixa mesmo, mas não é nem opção dele ou falta de visão do mercado É como as coisas funcionam e isso foi exemplificado a partir da empresa Argo, que é uma gigantesca mineradora de criptomoedas E basicamente eles tiveram que vender sua reserva de Bitcoin aí pra cobrir os custos Olha só, Instituto Lula explica o que é blockchain em novo vídeo de curso de economia digital Caramba, realmente impressionante Daí você fala assim, peraí, a esquerda ou o socialismo ou enfim, tudo que é do lado vermelho aí da coisa né A gente inclui Rússia, China, Venezuela e toda essa maravilha aí avermelhada Esses caras são a favor do fortalecimento do Estado tá É uma visão política em que eles acreditam que deve haver uma redistribuição de renda Então quem é rico tem que pagar um monte de imposto pra sustentar a galera que é pobre E por esse lado ir balanceando aí a sociedade, deixando tudo mais justo e tudo mais Bem, e o que acontece é que quando você enxerga o Bitcoin, as criptomoedas, ativos descentralizados É o extremo oposto da centralização, que é o que essa galera do Lula aí visa chegar Almeja ter como uma utopia aí né O socialismo, o comunismo, enfim, suas devidas vertentes Bem, e o que acontece é que a gente fica meio assim, olhando pra situação e fala Não, peraí, você tá apoiando coisa que tem a ver com a descentralização? Só que aí é que muitos se enganam O que acontece é que a tecnologia blockchain é algo que pode ser utilizado pra qualquer coisa que você imaginar É uma tecnologia fantástica, é basicamente um grande livro caixa Que visa ter registros de informações de maneira imutável, de maneira inviolável Então, necessariamente, quando se fala de controle populacional, controle de como as coisas vão funcionar e tudo mais Aí começa a fazer bastante sentido a tecnologia blockchain Eu tenho uma hipótese que eu venho levantando desde 2017 Que é a dos quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico E eu penso que a nova ordem, a nova era, ou a era de aquário que tá por vir aí É algo que tem muito a ver com esse viés, né Esses novos tempos que estão pra chegar, infelizmente Tem muito a ver com esse viés da chamada esquerda Ou socialismo, ou comunismo e suas respectivas vertentes E esse viés é algo que visa, até certo ponto, controlar a vida das pessoas Tem informação a respeito de tudo que elas fazem Então, uma pessoa, ela vai nascer, vai ter um registro em blockchain Que o governo vai poder consultar a qualquer momento E fazer o que quiser com aquela informação Ela vai no médico, aquela consulta que a pessoa passou com o médico vai ser registrada Então, a vida inteira da pessoa E hoje a gente já tem certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito Registrado em blockchain Cartórios que trabalham com registro em blockchain Então, assim, é algo que tá acontecendo Tem acelerado nos últimos anos Mas efetivamente, ainda assim, as pessoas acabam não percebendo Porque quando se fala de nova ordem, nova era Enfim, o pessoal acha que do nada, de um dia pro outro Vai começar a ir polícia, exército pra rua, quebra, quebra e tal E daí, ó, corra, grande revolução começou Mas não, na verdade isso daí, embora tenha sido acelerada Proporcionalmente ainda é algo gradativo Então as pessoas não percebem E a tecnologia blockchain justamente faz parte desse conceito que eu desenvolvi Que são os quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico Então você vai ter que ter uma tecnologia Que seja pra conectar tudo Daí temos o 5G ou 6G, né? Então essa grande elite que... Dessas famílias aí que dominam o mundo e tudo mais Eles são muito conectados a números Então provavelmente a internet que vai ser utilizada é a 6G Você vai ter que ter uma inteligência artificial pra ler uma carga densa de dados Então assim, inteligência artificial é algo maravilhoso Pode ser usado pro bem da humanidade Tanto quanto pode ser usado até pra um sistema controlador, né? Então não tem como você ter uma informação da vida toda da pessoa De tudo que ela vai O rastreio pelo celular de tudo que... Todo lugar que ela passa e tal E ser humano olhando aquilo Não, vai ter que ter uma inteligência artificial Então é um outro cavaleiro Então a gente tem a primeira conexão Segundo a inteligência artificial Você vai ter que ter um sistema de rastreio Daí pode ser chip implantado Tem gente até que acredita que esses chips aí são São o que foi dito aí na bíblia, né? Ah, pra você comprar ou vender Você vai ter que ter a marca da besta Que é inserido na sua mão Que dependendo do ponto de vista da tradução Pode ser considerado braço Ou na testa Tem gente que já vai mais longe E fala que isso daí é a... É a... É a... É a... É a... É a... Eu não posso nem falar a palavra aqui Tem gente que acredita aí que é a marca da besta E quem não tiver não vai poder comprar ou vender Eu não sei Sinceramente eu não sei Eu não descarto 100% Essas coisas mais doidas aí Mas ao mesmo tempo Eu não consigo acreditar plenamente Mas a questão é Independente se é um chip Se é um celular Se é câmeras com reconhecimento facial Tudo quanto é lugar A gente vai ter que ter um sistema de rastreio E por fim A gente vai ter que ter um livro caixa Que é onde a inteligência artificial Vai buscar os dados e tal E tudo mais Daí essa seria a... Seria um dos cavalheiros do apocalipse tecnológico A tecnologia blockchain Então por esse ponto de vista Faz sentido sim A galera que é a favor do força O fortalecimento estatal Se enviesar pelo lado de tecnologia blockchain Mas quando se fala a respeito de descentralização Aí esquece Aí realmente não tem nada a ver com esse viés político E olha só aí pessoal A AVE Ela está planejando lançar a sua própria stablecoin E vai ser uma stablecoin descentralizada Stablecoin para quem não sabe É uma moeda para ser feita Para ser estável E normalmente Ela é atrelada a uma moeda fiat É uma moeda que já exista no meio tradicional A gente já tem uma porrada de stablecoin hoje As mais famosas são a BUSD Que é a stablecoin da Binance O SDC Que é a stablecoin da Circle Que é uma empresa da Coinbase Também uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo A gente tem até o SD O SDT tem uma porrada por aí E o que acontece É que assim O governo Ele está começando Os governos pelo mundo O estado Eles estão começando a ser mais favoráveis Para o lado de stablecoin Do que criptomoedas Então por conta disso Está começando uma nova tendência Bem E parece até que só trocaram O nome de AVE Para agora Shiba Inu A Shiba Inu está lançando também A sua própria stablecoin Mas no caso da Shiba Inu Eles vão lançar Não só uma stablecoin Como um novo token E ainda um jogo de cartas colecionáveis E a notícia já surtiu efeito A respeito da moeda Na hora que falaram isso Já meteu quase 10% de alta Não sei como está agora Que eu estou publicando esse vídeo Mas ela já respondeu na mesma hora E Shiba Inu é aquela coisa Não é Ah Marco Você investe Não Eu não invisto Ah então a moeda é ruim Não Não é que a moeda é ruim É que assim Eu vou deixar de pôr dinheiro em Bitcoin Para pôr em Shiba Inu Eu vou deixar de pôr dinheiro em Avalanche Em Ethereum Em Adacardano Para pôr em Shiba Inu Eu sei que tem uma projeção de valorização Mas para mim Shiba Inu É mais algo no sentido cassino A gente sabe que quando o Bitcoin Ele inverte o movimento E mete a alta Por consequência A Shiba Inu é uma das primeiras Que dispara e decola Então Se for para ganhar dinheiro Nesse mérito Nesse padrão Para mim vale a pena a Shiba Inu Agora no sentido de fundamentos Ah eu vou comprar a Shiba Inu agora Porque daqui a 5 anos Ela vai estar aí Tudo aí Não Não vou investir em moedas de meme Né cara Eu prefiro buscar moedas Que por exemplo Os investidores institucionais Já tenham um apego maior Como é o caso do Ethereum E por fim Algo que você precisa prestar atenção É se deixar o like Nesse vídeo Você apertou o likezinho aí Pô Não custa nada Ajuda pra caramba E mostra Que você Tem gratidão Pelo conteúdo Que trazemos aqui Todos os dias Pra você Então muito obrigado Por ter assistido Inscreva-se Se ainda não é inscrito Ativa o sino das notificações E até mais